Bom dia. Bom dia. A Operação Fronteira Segura, ela está baseada no município aqui, na sede do município de Óbidos, mas nós temos jurisdição para atuar no município mais próximo, como Jurutiro, Ximinó, Curuá, Alenqué. Então a operação, ela também tem patrulha nos rios, barreiras nas estradas, em razão de, nós estamos recebendo denúncias de veículos roubados, principalmente motos que vêm do estado do Amazonas, também o tráfico de droga que adentra ver as estradas aqui no sentido de óbidos. O que foi resultado da operação? Foi positivo, foi positivo, tivemos o apoio do Nelmutran, tivemos êxito, com relação à documentação de veículos, foi toda repassada para eles fazerem o procedimento legal, mas assim foi exitoso o trabalho, juntamente com a Força Nacional. A Polícia Federal tem pretensão de fazer mais uma operação, já que está vindo aí o final do ano? Exatamente. A Polícia Federal, nós não informamos o nosso trabalho. Nosso trabalho aqui é permanente, como eu falei. Poderíamos dar continuidade com relação a barreiras, o patrulhamento nos rios, e também deslocamentos para os municípios próximos aqui, que é Juruti, onde geralmente nós deslocamos, e também Oriximilá. O que foi sobre a droga na presidência? É, não houve com relação... ninguém encontrou droga, né? Apenas foi mais uma operação presença, até porque nós temos que tentar coibir as denúncias que chegam até nós, justamente com relação a... que entra por outros municípios, como Juruti, Oriximilá, e vem pela estrada. Oriximilá, e vem pela estrada.